Agora aqui na rua Doutor Roberto Feijó, na Vila Prudente, olha lá, lá embaixo em Amelo, 29, aqui é Roberto Feijó, tá ali ó, aquele buraco foi recentemente tapado, de ontem pra hoje, mas aquele ali, do ladinho continua aqui, vamos ver, aí ó. Um buracão, olha lá, tem um pontinho ali da Sabesp, e aquele foi tapado ó, vamos ver, vamos dar uma olhada, se esse PV é da Sabesp ou é da Prefeitura. Aí esse é da Prefeitura, Prefeitura Municipal tá lá, foi tapado na rua Virgílio, que é essa rua aqui que dá acesso em Amelo, esse foi tapado. Mas aquele ali, na esquina da Pires Pimentel com Roberto Feijó, continua aberto. Prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, o munícipe não paga por isso, temos que fechar, rapidamente. Fez um, faz o outro também.